Pessoal, vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento e estudo de casos reais de projetos bem e mal sucedidos. Eu tive que fazer uma adaptaçãozinha nisso daí. Tem gente avisando ali que dá para baixar os slides. Eu vou passar algumas outras informações. Existe uma, tem uma aba ali que é Codebox, onde vocês têm algumas coisas que vocês podem, eu já botei dois links ali. Um do Dropbox, onde tem uma calculadora de cenários, que eu acho que é muito interessante para que a gente possa depois fazer um exercício, onde vai ser importante alguns cálculos que nós vamos ter que fazer. E para quem quiser, ali também tem o meu contato do LinkedIn, que o pessoal estava falando ali. Só agradecer a presença de todo mundo. É a primeira vez que eu estou fazendo um webinar. Eu já estive em sala de aula na SPM, em alguns lugares aí no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo. Mas o webinar é um pouco estranho. Parece que eu estou, eu sei que eu estou falando para um monte de gente, mas eu não escuto ninguém me responder. Eu só leio e eu tenho, eu sou um pouco imperativo, eu costumo falar demais, mas eu gosto muito de escutar feedback das pessoas. Então, se tiver alguma coisa, é só me chamar no chat ali que eu tento dar uma olhada na hora para a gente ir tocando isso daí. Eu tive que dar uma adaptada nessa minha apresentação, porque falar de projetos mal sucedidos ia pegar um pouquinho mal. Então, eu só peguei casos de empresas que já fecharam e depois, se vocês quiserem ir falando de outros mal sucedidos ou de alguns exemplos, a gente vai fazendo em conjunto. Caso vocês estejam achando que eu sou parente do Galvão Bueno, por causa desses fones de ouvido, se eu largar um Bem Amigos da Rede Globo é só porque eu estou me vendo aqui na câmera e dá vontade de falar isso. Bem Amigos da Rede Globo, estamos aqui para mais um jogo, mas vamos lá. Pessoal, vamos começar então isso logo, para eu dar tempo para vocês aproveitarem a vida depois. Estou brincando, eu acho que isso daí está, todo mundo chega no final do ano e quer saber como ganhar mais dinheiro. Eu não vou ensinar isso daí a vocês, porque eu cobro bastante caro para isso, normalmente. Mas eu vou tentar passar um pouquinho da experiência que eu tive nesse tempo de mercado, falar um pouquinho sobre o que eu estou enxergando. e eu quero muito, bastante mesmo, eu quero saber de vocês o que vocês acham, como é que vocês estão enxergando o mercado e o que vocês fariam diferente em alguns desses casos. Nossa agenda, nós vamos falar sobre taxa de conversão, CPC, CPA, engajamento, algumas outras métricas. Vamos trabalhar um pouquinho o uso de planilha para auxílio dessas atividades. Vamos montar um mini business plan, mas são 38 pessoas, quase 80 mãos. Vamos bater um papo também sobre alguns casos, problemas e acertos em logística. Eu acho que é uma coisa muito importante para a gente conversar essa parte de logística. Hoje todo mundo acha que por estar na internet tem venda para todo lugar, vamos ver o que vocês acham sobre isso. Lojas que acertarem usabilidade e vamos falar um pouquinho sobre Zimote, eu não sei se vocês conhecem isso. Mas vamos nos focar um pouquinho mais no segundo momento da verdade e no terceiro momento. E daí depois vamos ir para a parte das conclusões e vamos bater um pouquinho de... Bom, me passaram a informação que aparentemente o Codebox não está abrindo. Vamos lá, todo mundo conseguiu ou não? Ninguém conseguiu? Deixa eu pedir ajuda aos universitários aqui. Vamos lá. Ah, vamos lá. Então, vocês têm 5 segundos... Não, estou brincando. Vocês têm um tempinho para copiar. Eu acho que o link do Dropbox é bem importante. Porque depois a gente vai precisar dele... A planilha está muito pequenininha. A gente vai precisar dele para a gente dar uma brincada. Valendo! 5, 4, 3, 2, 1. Posso passar? Todo mundo, Ctrl C, Ctrl V. Likezinho ali do lado, bem rapidinho ali. Todo mundo apertando o like. 16, 17, 16, 17, 19, 20, 23. Vamos lá. Vou voltar então, tá? Ali, já botaram aí o... Gabriel foi mais rápido e botou no... Karina também. Eu sou meio burrinho, então vocês me ajudem de vez em quando, tá? Legal para vocês essa agenda. Tranquilão. Vamos tocar então. Deixa eu zerar aqui. Bom, quem é esse gordo que está falando com vocês aí com o microfone do Galvão Bueno. Vamos lá. Eu sou formado em gestão comercial. Há quase 13 anos trabalho no mercado de TI. Especializei em gestão de processos. Blá, 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 uísca sachê. Quase me formei em matemática. Quase me formei em direito. Foram seis semestres de matemática e seis de direito. Como eu tinha... Eu tenho muito amor à minha mãe, eu não quis terminar a faculdade de direito porque... Ela ia ser uma pessoa mal falada. Apesar de gostar muito de direito. Adoro os conceitos de gamification. E trabalhar na VTX me deixa muito feliz por isso porque... Eu tenho um background muito grande. E as pessoas trabalham com esse conceito de gamification a todo momento. Gosto muito da teoria dos jogos. Não sei se vocês já ouviram falar. Recomendo que vocês deem uma olhadinha nisso. Sou apaixonado por internet. Me apaixonei por e-commerce nos últimos seis anos. E, cara, para ser confiável para os americanos, se alguém quiser investir em alguma empresa, eu já quebrei duas vezes. E eles falam que para que tu possa receber investimento, tem que quebrar. Cara, sou muito bom nisso. Espero que já tenha aprendido. Doeu bastante. Mas foi importante para o meu aprendizado. Pessoal, deixa eu ver uma outra coisinha com vocês. Nós vamos começar a falar sobre métrica. CPM, CPC, CPA, taxa de conversão, taxa de recompra orgânica, engajamento. Eu queria só uma coisinha que vocês podem colocar mesmo no chat. Quem é varejista? Só responde eu quem é varejista. Vai escrevendo ali. Quem é de agência? Ah não, ainda está no varejista. Ainda está no varejista. Só varejista. Indecisos ali. Mais ou menos. Depois eu quero perguntar por que mais ou menos. Como é que é mais ou menos varejista? Varejista. Hein, Pablo? Como é que é mais ou menos varejista? Explica aí para o pessoal o que é ser mais ou menos varejista. Ó não, mas então é varejista. É a empresa dos pais, mas é varejista. Toca a vida igual. Tá? Em vez de escrever eu, quem for de agência escreve sim, por favor. Quem não se decidiu ainda o que é ser varejista, ser agência, bota umpa-lumpa. Não, estou brincando. Bota, talvez. Serviços, pode ser. Serviços é legal, é legal também. O porquê disso, pessoal? Eu estou perguntando isso daí para entender aonde que nós estamos. Deixa eu fazer uma última pergunta para a gente poder tocar meio sem freio isso daí. Dos varejistas, escreve sim quem já tem loja online. Certo. Então vamos começar, pessoal. Aqui eu apresentei algumas métricas, algumas siglas que a gente tem que usar quando vai pensar em e-commerce. CPM, CPC, CPA, taxa de conversão, taxa de recompra orgânica, engajamento. São algumas miras que a gente tem que ter e são, mais do que isso, eu acho que são ferramentas importantes para que a gente possa medir o que a gente está fazendo. O e-commerce, diferente do mercado convencional, ele consegue te dar um grau de mensuramento, vamos dizer assim, muito maior. Você tem como mensurar praticamente tudo o que acontece. Se você tivesse como na sua loja física medir quantas pessoas passaram pela porta, quantos deram 12 passos, quantas pessoas olharam para aquele vestido, quantas pessoas pegaram aquele creme na mão, e quantas pessoas pegaram aquele perfume e botaram dentro do carrinho de compras, quantas pessoas botaram dentro, chegaram até o caixa e desistiram da compra. Vamos lá, me mandaram aqui sobre taxa de recompra orgânica e depois a gente vai fazer alguns métodos para a gente poder achar a taxa de recompra orgânica. Vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor isso daí que já teve gente perguntando. E o que é importante é que no e-commerce tu consegue visualizar isso daí, se tu tem essa ferramenta nas tuas mãos, é muito importante que tu utilize ela. O primeiro erro do e-commerce chama-se, se você quiser anotar aqui, é um nome bem fácil, é preguiça. Preguiça é o primeiro grande erro do e-commerce e costuma quebrar muita gente. Porque tu tem à tua disposição todas essas ferramentas para que tu possa calcular, e tu acaba não fazendo isso. Isso é mortal para o e-commerce, o e-commerce não costuma dar uma segunda chance para preguiçosos. Vamos lá. CPM, que vai ser a primeira que nós vamos falar. Custo de aparição por mil. Normalmente é um método mais antigo de anúncio, e ele não tem um grau de assertividade muito grande. Ele é mais focado em portais, quanto tem que fazer mais branding, quanto tem que só trabalhar a parte de marca mesmo. Quanto mais nichado, maior é os dois extremos. Quanto mais portal, muito bastantão é. Utilizam anúncios com taxas de CPM. O Fábio colocou aqui que às vezes temos muitas informações e não sabemos como aplicar. É, mas a preguiça para mim ainda continua sendo o grande... Porque assim, o Mariano, que é o CEO da Vitex, ele fala muitas vezes que a gente tem que cuidar muito com as perguntas que a gente faz. A gente tem que não perguntar coisas que o Google pode responder. E às vezes a gente começa a ver que... Ah não, mas eu não sabia fazer tal coisa. Cara, se botar YouTube ali, tu vai ter aula de qualquer coisa que tu imaginar, de graça, e com um pouquinho de força de vontade tu consegue chegar. Eu acho que isso daí é muito importante, a gente tem que focar bastante nisso, tá? Então isso daqui é só para a gente passar um pouquinho para entender o que é. A evolução do CPM... Nos primeiros portais, tudo era CPM, era por aparição. Porque na realidade, naquela época, não se pensava em métricas. Tinha que aparecer, tá? E era uma internet estática, onde só o branding era importante. A gente não sabia direito o que era e-commerce, não sabia como fazer negócio pela internet. Era quase que um outdoor gigante. Com a chegada do CPC, que é o custo por clique, o mundo do e-commerce começou a mudar. O Google começou a fazer com que as pessoas começassem a calcular ROI de campanhas. E isso é extremamente importante para o mercado digital. Tu consegue dizer que tu vai gastar 50 centavos por um clique, quando a palavra for calçado. Calçado, baçonho, né? Quando a palavra for calçado é tênis masculino. Eu posso investir até R$1. E eu sabendo a minha taxa de conversão, eu sei que se eu investir, minha taxa, meu ROI410, eu sei que a cada 100 pessoas que entrarem na minha página, uma vai comprar. Vale a pena isso? Esse tipo de cálculo aí, eu consigo chegar se o meu negócio é viável ou não. Tem um site muito legal do Mestre SEO ali, que agora é só agência mestre, se eu não me engano. Que eles têm algumas explicações bem legais sobre isso. Eu não vou entrar tão a fundo, que é só para a gente bater um papo mais raso. E a gente se ater a algumas outras coisas. CPA, custo por ação ou por aquisição. É uma forma um pouquinho diferente, onde tu só vai pagar por aquilo que realmente... Um exemplo, aqueles sites quando tem um material, um e-book, e eu preciso captar e-mails. Então eu tenho um custo, que é só depois que a pessoa fez determinada ação, botou e-mail, pediu para baixar aquele e-book, que eu vou ter esse custo. É uma coisa um pouquinho mais direcionada. É como se alguém estivesse trabalhando por ti para gerar um resultado um pouquinho mais específico, e tu sabe qual é esse resultado, que no CPC não necessariamente a pessoa vai comprar. Ela vai clicar, vai entrar no teu site. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Jéssica botou o que eu acho da compra de mídia fixa num banner de site, por exemplo. Depende, Jéssica. Depende muito do teu branding. Tu precisa fazer marca, tu precisa mostrar a tua marca. Eu acho que vale a pena investir uma parte do teu dinheiro em banner. Mas saiba que ela tem que... Se o número de visitantes... O retorno de visitantes é muito grande, aquele site, por exemplo. Ele tem 50 mil visitas. Só que são sempre as mesmas 50 mil pessoas que visitam esse site. Cuida muito se tu não vai estar... Se tu não trocar, por exemplo, o logo, não trocar aquele teu banner, e as pessoas não vão achar que tu só esqueceu um banner ali. A internet tem que ser meio orgânica. Ela tem que estar se modificando. Então, só ter um banner por ter não vale. Eu acho que tem que sempre ter algum tipo de métrica aferida a isso. Existem alguns casos muito legais de banner, mas... Exatamente. O Flávio colocou aqui que precisa mais pensar na qualidade das visitas que na quantidade. Depende do momento do teu projeto. Às vezes eu preciso de quantidade, às vezes eu preciso de qualidade. É uma discussão bem... Meio de ovo e galinha. Mas... É mais ou menos assim. Opa, essa tela está errada. Vamos começar agora com uma parte mais legal. A minha veia matemática começa a pulsar. Taxa de conversão. Todo mundo faz o cálculo de taxa de conversão aqui. Talita não. Claro que posso, esse web... Os slides vão estar disponíveis para vocês. E qualquer coisa é só mandar um e-mail para mim. Vocês têm meu contato ali do LinkedIn que eu já passo para vocês, sem problema nenhum. O Mauro já colocou todos os dias. Eu acho também que tem que ser mais ou menos por aí. Bom. Taxa de conversão para mim é o santo grau do... Todo mundo sabe o que é o santo grau. O cálice onde dizem que Jesus tomou o vinho na última refeição. Existe uma busca incessante por taxa de conversão. Mas será que nós olhamos a taxa de conversão da maneira correta mesmo? Será que se nós pegarmos o número de vendas, sobre o número de visitantes, nós vamos chegar a um número que realmente vai me dizer a minha taxa de conversão? Será que é verdade isso? Quem acha que sim, dá um likezinho ali. Quem acha que é só aplicar essa fórmula... Isso é taxa de conversão. Vamos lá, gente. Ó, a maioria está dizendo que não. Mas teve uma pessoa que teve coragem, ele disse que sim. Está ganhando disparado, não. O Eduardo colocou que o visitante pode retornar e comprar depois. Sim, pode. Pode acontecer isso. Mas então vamos mudar. Vamos botar assim. E se eu mudasse aqui, eu botasse que era número de vendas sobre visitantes únicos. Daí estaria certo? Deixa eu zerar aqui. Se fosse vendas... Deixa eu entrar aqui no... Codebox. Se o cálculo fosse vendas... Sobre... Visitantes... Únicos. Está certo, então? Aí melhorou? Vamos lá. Quem acha que sim, quem acha que não. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Desculpa. Ó, já tem muita gente... Muito mais gente dizendo que sim. Apesar de ter quase nada. O pessoal não está gostando. Vendas sobre visitantes únicos é o correto, então. Será? Vamos lá. Vamos destrinchar um pouquinho melhor isso, tá? Se eu fosse responder para vocês, eu ia botar assim. Depende. É importante que eu saiba se número de vendas, a minha taxa de conversão normal, total do site. É importante eu saber? Sim. É importante eu saber. Mas não é ela que vai definir se a minha estratégia está certa ou não. Por quê? Imagina que... Alguém vende acessórios? Bolsa? Vamos lá, Thalita. Então vamos pegar como exemplo, tá? Flávia e a Thalita são sócias, tá? Vamos fazer de conta que elas são sócias. E elas vendem em bolsas. E elas separaram 4 mil peças de bolsas para fazer uma ação de marketing absurda, muito legal. Elas vão pegar dessas 4 mil peças, mil peças e vão anunciar no Groupon. Vão botar 10 reais a bolsa, que seria 100, para trazer gente para o site. Vocês vão queimar isso daí como se fosse brinde. Vocês vão dar mais mil cupons de 50% de desconto. E as outras 2 mil vocês vão anunciar em outros sites de compra coletiva pequenos, para trazer gente para dentro do teu site. É uma marca nova, ninguém conhece. E vocês traçaram essa estratégia. Vocês também pegaram uma parte do dinheiro e anunciaram na Globo.com. E gerou muita gente, gerou um absurdo de visitantes. Essa ação que vocês fizeram, tá? Pela opinião de vocês. Ela... Eu tive... Um número muito grande de visitas. Eu tive um número muito grande de compra. Mas a necessidade de eu jogar uma taxa de conversão factível, tá? Nesse momento. É absurda ou eu estou mais preocupado nesse momento em branding? Quem acha que branding nesse momento é mais importante, dá um likezinho ali. Quem acha que não? Então, é unanimidade. Foi uma ação importante, tá? É uma ação que é válida, independente. Eu preciso saber mais se eu tenho caixa ou não para aguentar isso. Mas com base nesse tipo de ação, eu começo a ver que nem sempre todas as pessoas que estão dentro do meu site vão comprar. Ou que tipo de estímulo elas tiveram para que elas comprassem. Pode ser meio mentirosa a minha taxa de conversão a partir do momento que eu dou um desconto absurdo. Um exemplo, nós temos um cliente na empresa que eu trabalho na Vitex, que ele deu 60% de desconto em todos os produtos da loja. E eram produtos que tinham um preço relativamente alto. O que aconteceu? Eu tive uma quantidade de venda absurda. Mas ela não é estimulada a usabilidade, a nada. Ela foi estimulada por um fator que é preço. Exclusivamente. Então o número de pessoas que entrou e comprou foi muito maior do que ele seria normalmente. Nesse caso, a taxa de conversão foi mais alta. Agora, nós temos um outro cliente que também fez um anúncio em um horário nobre. Casando algumas coisas, mais informações do que qualquer outra coisa, a página. Porque ele estava lançando a página. Nesse momento ele queria só se tornar conhecido. Claro que se vendesse muito bem. Mas já estava no planejamento dele, no business plan dele, já estava alinhado para que ele tivesse mais visitas do que conversão. E ele, nesse momento, não ia se preocupar em medir se foi errado ou se não foi. Era trazer gente para dentro do site para depois buscar esses... De repente era só buscar cadastro. Daí a minha conversão vai ter que mudar. Se eu estou buscando que as pessoas... Fazer cadastro. Eu estou buscando que as pessoas coloquem e-mail. A minha conversão é o e-mail. Não precisa necessariamente ser a venda. O Vinícius colocou aqui que você pode escoar um estoque encalhado ao mesmo tempo e fazer branding. Sim, pode fazer. Muita gente faz isso. Aqueles liquidas absurdos que aparecem são estoque encalhado. Chama-se estoque encalhado também. Vamos lá. Eu acho que deu para a gente fazer um overview sobre taxa de conversão. Então, assim, para a gente só fechar, taxa de conversão é muito importante. Mas nós temos que pensar em cada momento e para cada ação medir a sua taxa de conversão. A minha taxa de conversão, eu preciso saber a do meu e-mail marketing. Eu preciso saber a minha taxa de conversão do AdWords. Eu preciso saber a minha taxa de conversão do Buscapé. Eu preciso saber a minha taxa de conversão de cada uma das ferramentas. Senão eu acabo botando dinheiro fora. Eu invisto 50 mil reais no Buscapé e a minha taxa de conversão é 0,2. Opa, tem alguma coisa errada. Eu invisto 5 mil em uma outra palavra, em um outro produto que tem uma assertividade maior e eu tive uma taxa de conversão 10%. É muito melhor eu analisar pontualmente cada caso. E sim, depois eu faço uma taxa de conversão geral do site para me entender se as ações que eu estou tomando são realmente assertivas ou não. Nós vamos depois ver alguns casos americanos onde o pessoal chega a ter 40% de taxa de conversão geral do site. É nicho total. Certinho? Passei, tá? Taxa de recompra orgânica. Quantidade de clientes que voltam a comprar espontaneamente. Isso daí é uma coisa que eu... Já pediram para que a gente botasse uma... Eu esqueci, não coloquei uma tabelinha. Que o Mariano é um... Que é o CEO da empresa. Que eu acho que é legal vocês darem uma olhada também nas coisas que o Mariano tem escrito por aí. É um cara que estuda e-commerce há muito tempo. Que participou de todos os grandes cases da VTX. Desde Sephora, Walmart, Polishop, Staples. Todos os grandes clientes da VTX passaram pela mão dele. E ele bate muito em taxa de recompra orgânica. Tem e eu passo para vocês depois. Vocês podem me pedir que eu passe os contatos de Twitter e tudo mais do Mariano depois. É um cara que está... É fora da curva mesmo. É um ponto fora da curva no e-commerce brasileiro. Só para a gente entender um pouquinho melhor que é a taxa de recompra orgânica. Cada vez mais o custo por clique está ficando mais caro. Há dois anos atrás tu pagava 10 centavos por uma palavra. Hoje tu paga 50 e amanhã não vai melhorar. Amanhã tu vai pagar 1 real por essa mesma palavra. O que pode tornar... Pode inviabilizar um projeto. Tu pode... Se tu tiver um markup baixo em cima do teu produto. Do teu produto, um ROE de 4 é absurdo. Não tem como viabilizar um projeto. O que que... O que que nós temos que nos ater? É procurar entender um pouquinho melhor os clientes que voltam a comprar na nossa loja. Se tu fizer uma... Uma tabelinha onde tem o eixo X e Y ali. Vocês vão ver que no Y eu tenho quantidade de compras. E eu tenho um asteriscozinho ali. Eu tenho um de um lado e um do outro. A pessoa que comprou uma vez só. Há mais de dois meses. Ela não entra nessa taxa de recompra orgânica. Ela tem que ter comprado uma vez. Mas tem que ser nos primeiros dois meses. Para que eu possa fazer algum tipo de... De ação. Olha só já. A Karina já botou ali o Twitter do Mariano. E o Fábio botou. Esse ponto vale investir em retargeting. Sim. Esse ponto é o ponto que tem que começar a correr. Até dois meses o cliente está quente na tua mão. Quem já comprou mais de uma vez. Duas, três, quatro, cinco, seis. Não interessa muito o tempo. Quem dera. Clientes que compram seis, sete vezes. Ia ser muito legal. E o que tu tem que começar a fazer. É mapear isso daí. Por isso que eu falo. Que é muito importante saber exatamente. Quais são as métricas corretas. A taxa de recompra orgânica. Tem um pouco a ver com a experiência de compra do teu site. Quanto melhor for a experiência de compra do teu site. Mais alta vai ser tua taxa de recompra orgânica. Mais fácil vai ser. Que tu consiga vender novamente para esse cliente. Um cliente que. Onde tu tem que cada vez que tu vai. Que ele vai comprar de ti. Ele tem que ir no Google. E ele clica no link patrocinado. Para comprar de ti. Ele é um cliente muito caro. E cada vez mais isso daí vai ficar. Vai ficar. Vai vir à tona. E vai se tornar. Muito complicado. Cada vez que entra uma da fit. Uma net shoes no mercado. O preço do clique sobe. E essa é uma tendência. Os grandes magazines estão olhando cada vez mais para o Brasil. É um mercado que está em ebulição ainda. Nenhum outro mercado brasileiro cresce tanto quanto o e-commerce. Tu pegar nem petróleo, óleo, gás. Cresce a uma taxa de 26% ao ano. E o e-commerce no Brasil cresce a 26% ao ano. Mas cada vez mais está sendo um... O e-commerce está se tornando terra de quem estuda. Que é a terra de não preguiçosos. O que a gente tem que começar a entender? Esse cliente que comprou há menos de dois meses, ele tem que ser extremamente estimulado a comprar novamente através de ações que tenham o menor custo possível e de preferência que sejam espontâneas. Mas a gente sabe que só vai ter ação espontânea com compra recorrente se tu fomentar a compra recorrência, fomentar uma assinatura ou se tu tiver um produto que seja um bem de consumo que tenha uma validade mais curta. Quando tu fala em produtos maiores, tu tem que realmente usar a cabeça queimar o cérebro para que tu possa entender melhor um pouquinho o teu cliente. E isso daí o engajamento vai te dar. Que com base no entendimento do teu cliente, tu começa a buscar ações que são mais assertivas. Alguma dúvida quanto ao que é a taxa de recompra orgânica? A taxa de recompra orgânica é a quantidade de clientes que voltam ao teu site ou espontaneamente ou com um custo muito baixo. Não vamos falar só em espontâneo. Vamos falar em custo muito baixo. não utilizando o CPC para isso. Todo mundo entendeu? Vamos lá. Cupom de desconto na compra com validade de dois meses vale? Se tiver dentro do teu planejamento e for viável para o teu negócio, vale. Nós vamos falar mais na frente em alguns cases e tem um case que para mim é muito legal que é o da Macy's. A Macy's é fantástica. É uma loja, um varejo americano gigantesco que eles têm uma taxa de recompra que eles medem até a recompra em loja, em loja física. O que o online gera para a física e o que a física gera para o online. Então, certinho taxa de recompra orgânica? Quem quiser, um pouquinho mais de explicação de taxa de recompra orgânica, eu compilo um material e passo. Dava para falar sobre taxa de recompra orgânica por mais de uma hora. Mas eu acho que não é esse o momento. Só dá um likezinho. Quem acha que já dá para a gente passar para o próximo slide. Bom, não vou nem esperar todo mundo porque só veio sim. Vamos lá. Engajamento. É quanto conseguimos conquistar do nosso cliente. Ou seja, surpreendendo ele ou transformando ele em fã. Teve o Mauro que já botou Facebook aqui. Eu concordo. Acho que Facebook, não só Facebook. O Isaac está dizendo que está mais perdido que segue o tiroteio. Está nada, Isaac. É tranquilo. Posso enviar, sim, o material. O Gabriel pediu para enviar um material sobre taxa de recompra orgânica. Vou compilar um material maior e vou passar para vocês. Passar para todo mundo. Depois vocês me passem os e-mails. Eu acho que já tem no cadastro de vocês. e eu mando um material em cima de uma palestra que o Mariano deu. E tem até um vídeo, se eu não me engano, do VTX Day que fala sobre taxa de recompra orgânica. que eu acho que pode ser bem legal. Voltando aqui em engajamento. Teve gente que falou em Facebook. Vamos pensar em alguns cases de engajamento. Tanto Facebook quanto Twitter são locais onde você pode gerar empatia ou não com o seu cliente. Nós temos um cliente que é pequeno mas é muito relevante, é muito legal o case deles que é a Maria Presenteira. A Maria Presenteira é uma personagem de repente é um barbudo que nem eu com 1,89m, 140kg que está do outro lado mas ela é a Maria. Ela é uma personagem legal. Uma personagem que vê um abajurzinho bonitinho na TV. Ela vai lá no Facebook e coloca poxa, olha que abajur legal. Eu tenho lá na minha loja. Tem o caso do Ponto Frio que tem o Pinguinzinho que ninguém manda o Pinguinzinho para o lugar que gostaria de mandar. Todo mundo tem um apreço maior pelo Pinguinzinho. O filho do... Cara, eu tenho uma filha de 3 anos, cara que ela gosta do Pinguinzinho do Twitter, do Ponto Frio. Então quando eu estou fazendo algumas apresentações vou preparar uma apresentação para minhas turmas eu chego e olho lá e diz é o Pinguinzinho. Vocês concordam que esse tipo de interação tornou a internet mais humana? O Evandro Bezerra colocou conquistar o cliente através da experiência de compra. Sim, engajamento também. O engajamento é uma parte da compra que a gente vai falar depois no Zimote ali que faz parte. Que ele acompanha todo o site. O engajamento vem desde uma boa usabilidade. Tu trabalhar num site em que se tu vende produtos para uma faixa etária mais alta saiba que letrinhas miúdas não é uma coisa legal para esse cliente. se coloque no lugar aplique algumas questões de heurística para o teu site para que tu possa realmente colocar no lugar de quem compra de ti. Bom, aqui o Ednardo Maximiano colocou Você acha que a LikeStory está engatinhando no Brasil? Eu acho que é cedo para dizer. Eu acho que é muito cedo para a gente... Tudo está engatinhando... O e-commerce está engatinhando no Brasil. Eu acho que... As coisas mudam muito rápido no mercado de internet principalmente no e-commerce. Um exemplo é o Pinterest. Eu não sei usar isso daí mas eu vi que eu vou ter que começar a utilizar. porque está crescendo demais e a taxa de compra dessa ferramenta é gigantesca. É uma das ferramentas que gera um engajamento mais forte mais do que o do Facebook até. Por incrível que pareça. Até o Orkut ainda gera algum tipo de de venda no Brasil. A Débora está colocando acho ele específico demais para o meu nicho. O Vinícius colocou depende se for nichado ou não. Eu acho sim. Eu acho que quanto mais nichado melhor é para te se comunicar com o teu cliente. É a mesma coisa aqui. Eu estou falando para 42 pessoas. Se eu estivesse dando uma palestra para 300 pessoas 400 pessoas a maneira com que a gente se comunica é diferente. Eu tenho que... Eu não posso ser direto como algumas vezes aqui lendo o que o pessoal está falando. deixa eu ver aqui. Não vamos falar de produtos marcas. Acho que o Eduardo quer saber sobre F-commerce. Pode ser. Eu por mim não tenho problema nenhum de falar de marcas. O que eu evito de falar de marca é algum case que deu errado ou alguma coisa assim porque a gente tem que entender realmente o contexto de todo o processo para que a gente possa falar de um projeto que deu errado. A não ser que ele seja público e seja totalmente aberto. Por isso que eu me contive até no que está por vir aí para... Eu acho que muita gente é meio odiado se eu tivesse mantido a apresentação como estava. eu tenho que botar a mão aqui na frente que eu não consigo me olhar sem dar vontade de falar bem amigos da Rede Globo. Mas tudo bem. Vamos lá. A apresentação do Mariano varia no slide 40 dicas para aumento de conversão do seu e-commerce. Legal. Está todo mundo achando já informação. Como eu disse a internet consegue te apontar muita coisa legal muita coisa legal mesmo e através de ações muito simples tu consegue multiplicar os teus resultados de uma forma muito fácil. Eu acho que engajamento é a palavra da vez. Transformar um cliente em um fã é muito importante. a Apple já faz isso há bastante tempo. Eu não gosto de produtos da Apple mas eu admiro a Apple. Outra marca que faz isso com maestria é Red Bull. A minha mãe não toma energético mas ela sabe que é Red Bull da asa. O TNT está fazendo um marketing muito agressivo também como Red Bull. Então isso como disse o Fábio é tendência eu acho que cada vez mais quem se engajar quem tiver uma estratégia adequada para engajamento vai ser importante. Antigamente não sei se vocês lembram de uma coisa que um cliente insatisfeito passava para sete pessoas e um satisfeito contava para no máximo uma. Agora na internet isso é meio mentira que se eu tiver mil seguidores e eu botar uma experiência positiva eu passei para os mil. Se eu botar uma experiência negativa eu passei para os mil. Ela se multiplica dos dois lados então eu criar fãs eu consigo ter uma até defensores do meu produto de uma forma muito interessante isso gera dinheiro. planilhas e cálculos aí o meu a minha o meu lado matemático bate mais forte eu fico extremamente feliz disso. Vamos lá todo mundo conseguiu baixar a planilha ou não? sim 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 vou botar aqui um pouquinho mais Carina Beraldo colocou porque mesmo os grandes varejistas não se preocupam ainda com a questão de engajamento Mariano fala muito de ativar os clientes que não voltaram mais nas lojas isso daí é uma coisa cultural quantos de vocês já comprou em dinheiro uma coisa numa loja eles só pedem os dados para emitir a nota fiscal foi o melhor cara do planeta porque eles não tem que pagar taxa de cartão eles não tem que pagar taxa de boleto eles não tem que pagar nada porém eles porém eles não eles não querem saber quem tu é na realidade eles não te perguntam o que tu gosta o vendedor não está ali do lado anotando comprou uma tv sony por que não um blu-ray junto por que não upsell não existe no varejo físico e esse mesmo varejista do físico muitas vezes é o cara que comanda online então isso é que o Cassio ainda botou assim isso quando emite nota exatamente entra com dinheiro muito dinheiro dentro de uma loja que tu vai ter uma uma surpresa muito negativa tá tu vai ter um um problema bem sério porque parece que tu foi mais um que entrou lá e tu não foi mais um tu foi um cara que trouxe dinheiro vivo pra eles trouxe é liquidez pro negócio dele e que é o que ele sonha e ele não não pode fazer nada pessoal vamos fazer é todo mundo vou pedir pra todo mundo abrir a planilha que eu queria assustar vocês um pouquinho e ao mesmo tempo mostrar que pode ser uma coisa bem legal tá se vocês é derem uma olhada deixa eu ver o que botou aqui a verdade é que existe mais preocupação com engajamento o que não existe ainda é um método muito eficiente para isso é Fábio eu também discordo cara eu acho que tem tem muito método pra isso tá é eu acho que o problema é muito é eu sou do sul é no Rio Grande do Sul no sul do Brasil na realidade existe uma coisa é muito enraigada lá que é é as marcas elas são muito paternalistas elas vêm de pai pra filho elas estão na família há muito tempo e de um tempo pra cá começou um movimento onde as pessoas estão profissionalizando a gestão familiar até então eles fizeram certo durante 70 anos uma coisa eles acham que não precisam mudar nos próximos 70 porque eles fizeram uma coisa eu não sou louco dizer que esse cara tá totalmente errado porque ele fez um negócio que deu certo durante 70 durante 70 anos só que daqui pra frente os 70 anos são muito mais curtos é se pegar a Forbes das 500 maiores empresas pegar as primeiras 50 empresas a metade delas não existia 10 anos atrás olha só o pessoal gremista aparece tudo quanto é lugar eu sou gremista também mas aparece é que nem mato assim tu largou num canto começa a brotar mas então tá nosso time tá mal mas tudo bem vamos parar de falar sobre isso porque senão eu vou chorar aqui vamos lá todo mundo abriu a planilha likezinho lá vamos começar brincar um pouquinho na planilha vamos inventar um produto aqui nós falamos em moda antes vamos continuar na moda pode ser pode ser moda beleza beleza então vamos de novo nas bolsas preço de venda de uma bolsa legal posso botar 100 reais posso botar 100 reais então vou botar 100 vamos botar junto comigo lá na na tabelinha lá no preço de venda ticket médio tá 100 reais marca essa bolsa que eu tô vendendo a 100 reais eu posso dizer que eu paguei quanto nela não é uma coisa absurda no mercado de moda eu botar 250 de markup né pode eu te mando vai tá sendo gravado sim Rafael 40 então o preço de venda que vocês estão dizendo normalmente é 2.3 então 230 230 de markup seria um preço custo da mercadoria de 30 reais uma margem bruta de 69 com 70 certinho certinho então vamos botar 230 aí que o pessoal já tava colocando como 2.3 markup 230 pode ser vamos lá vou botar aqui pro Maurício poder copiar a planilha dropbox ali calculadora de cenários tá certinho copiado Maurício então tá voltamos ali custo por clique vamos botar custo por clique de acessórios em média de uma palavra essa daí tá em torno de 35 centavos correto pessoal de agência me corrija aí pode ser eu acho que zero é o Mauro aí disse que é uma facada eu também acho mas até mais caro dependendo da marca concordo se eu botar bolsa São Paulo ou Louis Vuitton alguma coisa vai mais caro concordo mas a nossa bolsa vai ter um custo de 35 pode ser que eu acho que é uma coisa que não foge taxa de conversão taxa de conversão média de mercado do mercado de moda tá em torno de 1.5 tá pra uma loja otimizada uma loja correta joinha agora vamos pra parte chata da brincadeira tudo que é amarelinho ali eu posso mudar tá plataforma qual é o custo de plataforma que eu tenho hoje sim nós estamos alterando os dados direto na planilha eu não posso mexer nessa daqui porque essa daqui quando eu eu clico ela não abre pra mim aqui porque tá na plataforma de por isso que eu botei o link também pra vocês pode ser puxa não tá dando pra alterar nada nem no amarelinho porque assim só dá pra alterar o que tá em amarelo tá ela já foi travada que é pra gente não estragar ela tá vamos lá plataforma custo de plataforma alguém falou aí se ela for paz se for plataforma como serviço for sas ela tem um custo se não não na realidade ela sempre vai ter um custo por mais que tu precise tu precisa hospedar ela em algum lugar precisa ter uma pessoa pra contratar pra cuidar da parte de TI normalmente o custo fica entre 2.7 e 4% do valor vamos botar 3.3 pode ser o investimento em plataforma que daí engloba host engloba um monte de outras coisas taxa de conversão nós botamos 1.5 Tatiana pode ser então plataforma fechamos em 3.3 dole 1 dole 2 dole 3 no PLT lá embaixo do PLT aqui assim no PLT na terceira fileira tem um custo de plataforma Sérgio tu deve estar utilizando não deve estar utilizando o Excel mas está à disposição pra todo mundo acho que a maioria conseguiu abrir certo agora vamos frete conta frete conta frete vamos botar que custa 2% do valor do meu produto um produto leve tudo 2% do valor do produto a conta frete tá não vou aumentar isso daí que está muito barato 3% 3% custo financeiro como eu sou pobre eu preciso adiantar a minha receita tá como eu não tenho não tenho dinheirinho eu preciso adiantar receita no P24 agora tá eu vou botar no custo financeiro 2% todo mundo seguindo P24 vamos lá imposto Tatiana que estava falando vamos lá quanto vocês pagam de imposto aí vamos lá me digam um valor de imposto que é justo plataforma 3.3 15% justo meu Deus do céu carinho tu quer quebrar a operação vamos abrir uma empresa no simples aí pessoal não 4% também vocês já estão sonegando 8,5 8,5 já plataforma 3.3 frete 3% custo financeiro 2% certo então vamos 6 a 8 parará parará vamos lá vamos botar um vamos fazer um numerozinho mágico vamos botar em 10% de imposto aqui tu pega uma pessoa que tem simples ela vai pagar em torno de 8 10% vai ficar 10 11% é justo fraude mesmo meu produto não sendo um produto passivo de fraude não sendo um produto que se procura muito eu vou ter que apurar uma fraude então vou botar aqui meio por cento do que eu vendo eu vou perder tá não não falei em antifraude ainda antifraude eu consigo a 1% tranquilamente se o clerceio está te cobrando 2,5 negocia meu velho gabriel negocia que eles cobram menos tá marketing quanto que eu vou botar de marketing aqui marketing já está e eu vou botar full film também full film é embalagem toda parte de pickpack vamos botar aqui 4% certo é que marketing já está fazendo a conta direto ó custo por aquisição cpa médio 23.33 já está aparecendo ali certo agora vamos para outra parte chata despesas diversas a minha lojinha eu preciso de uma eu preciso ter algum espaço para enguardar vou pagar um aluguel vou pagar uns dois funcionários 12 mil reais de custo tá bom ou é muito caro a fraude eu botei meio por cento 0,5 12k beleza antifraude coloquei 1% bem negociadinho clear c e f control chego a 1,5 dependendo do produto não vai querer vender celular e que eles te cobrem 1,5 né celular eles tem mais cobrar 100% full film 4% todo mundo chegou ali o que é o legal dessa planilha eu consigo pegar as despesas diversas que eu tenho pedidos por mês quantos que eu vou precisar quantos pedidos por dia para mim alcançar meu break even e quantos visitantes únicos uma média de eu preciso ter para mim para mim alcançar esse esse o meu ponto de equilíbrio portanto uma operação que tenha esse tipo de produto para mim alcançar o meu break even com um custo de 12% com um custo de 12 mil tá despesas diversas podem ser funcionário um estoque um localzinho onde tu vai trabalhar internet prerê 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 tá 12 mil pode ser meu break even vai acontecer com 53 mil 182 reais aonde que eu posso mexer para me melhorar isso eu não tenho como tirar full film eu não tenho como tirar marketing eu não tenho como tirar antifraude fraude apurada imposto pior ainda concordam comigo que eu não tenho como como melhorar muito esse mundo Gabriel colocou aí eu tenho que aumentar minha conversão eu tenho que começar a buscar uma taxa de recompra orgânica maior eu tenho que começar a me comunicar melhor com meu cliente porque o custo de 23 de marketing tá meu custo de marketing é muito alto 35 centavos tá é muito alto porque se eu tiver uma conversão de 1.5 eu tenho um ROI de 4 entenderam eu acho que o que a gente tem que tem que começar a buscar é alternativas viáveis para o nosso negócio quais alternativas viáveis é a interação humana a interação humana é muito importante eu ligar para o meu cliente o cara está comprando é conhecer o meu cliente é buscar entender quais são os anseios o que eu converso muito com os meus clientes a plataforma é a pontinha do iceberg eu tenho trocentas outras coisas que podem fazer o meu negócio afundar a plataforma ela tem que ser bem estruturada para que tu possa fazer todos os tipos de ações necessários para que o teu negócio não afunde tá gostaram da planilha dos grandes varejistas depende do mercado Carina depende muito do mercado mas tem gente que não está muito preocupado com isso que eles fazem um outro tipo de cálculo que eu vou mostrar ali na frente porque envolve muito branding tá vamos passar então depois eu estou à disposição pessoal vocês tem o meu e-mail aí podem mandar informação que eu vou procurar responder todo mundo sempre tá vamos fazer um mini business plan eu acho muito importante isso daqui mas pode ser mini mesmo quando a gente olha um modelo de business plan a gente fica assustado de responder tudo aquilo mas vamos fazer uma ação bem rápida vamos pensar nessa loja de bolsas que a gente estava conversando ali que a gente fez a planilha vamos detalhar os objetivos qual é o meu objetivo principal vocês lembram do do filme da Alice quando ela chega e pergunta Alice do País das Maravilhas que ela chega e pergunta tem dois caminhos e ela conversa com um coelho e pergunta qual o caminho certo onde é que tu quer chegar a gente não sabe onde tu quer chegar qualquer um dos caminhos levam para o mesmo lugar então é muito importante detalhar os objetivos eu pensar que daqui um ano eu quero estar faturando x daqui a dois anos y mesmo que depois eu tenha que modificar mas eu tenho que ter um ponto de partida eu tenho que saber aonde que eu quero chegar eu preciso mapear os meus concorrentes tá o canvas é muito legal Karina eu acho tem uma facilidade eu vejo com internet isso daí mas não é uma realidade para todo mundo o link canvas é muito legal mas ele está muito ligado a porte de capital é a tu buscar investimento eu acho que fazer um mini business plan é mais assertivo nesse momento que se tu ver são oito oito perguntas tá são oito oito variáveis que tu tem que mapear e que são fáceis de entender mapear os meus concorrentes é isso daí eu consigo fazer de uma forma muito fácil primeiro meus grandes é o Fábio disse que dá para trabalhar integrada é com o canvas de uma forma bem interessante concordo contigo é hoje eu tenho uma vou dar uma aula na SPM meu amigo Marcelo Pimenta aqui em São Paulo é a turma de pós-graduação ele trabalha muito com o canvas depois eu posso passar também o contato dele que é uma pessoa que entende muito de link canvas vamos lá voltando número dois mapear os concorrentes por que é importante eu mapear os concorrentes para mim saber de onde vai vir o tiro sempre vai ter alguém olhando para mim mapear os meus principais produtos por que disso se eu tenho uma uma bolsa por exemplo dessas daí que onde a minha margem é muito menor do que aquela esse produto eu tenho que tomar muito cuidado para me oferecer comparar produto margem versus preço do concorrente eu não tenho como anunciar num busca pé um produto onde a minha margem é pequena demais e o preço do meu concorrente é baixo demais por que? porque é óbvio que a conta não fecha eu tenho que fazer com que alguém compre o produto esse produto que eu tenho a margem pequena junto com algum outro eu tenho que estimular um upsell eu tenho que estimular um cross sell depois que ele já entrou dentro da minha loja quem comprou comprou também quem viu viu também eu tenho que estimular esse tipo de coisa definir a área de atuação aqui nós falamos de bolsa bolsa eu posso entregar para qualquer lugar do país agora se eu trabalhasse com esculturas que pesam até 100 quilos eu tenho como entregar no Acre o que quebraria o meu negócio não seria a logística? as pessoas tem medo de dizer que não trabalham com determinado local e eu acho que esse é um dos grandes erros do e-commerce exceto não segmentar o teu negócio utilizar a tabela anterior e definir três cenários se vocês olharem a tabela na parte de baixo eu tenho como eu tenho cenários BP onde eu vou chegar e vou botar pessimista realista e otimista olha aqui a Débora eu trabalho com móveis foi uma peleia para equilibrar peleia é briga para quem não conhece para quem não é do sul peleia é uma briga uma coisa bem complexa um cenário pessimista realista e otimista por que? porque é bom tu saber quando pode dar errado e para que tu possa chegar e pensar se der tudo errado eu consigo me manter nunca pense que vai dar certo porque não vai dar sempre pense que pode dar errado porque vai dar errado projete o primeiro ano é muito importante projetar o primeiro ano se vocês colocarem ali também tem uma a terceira parte da planilha janeiro, fevereiro, março, abril é uma evolução vocês podem brincar com aquilo dali da maneira que vocês quiserem também e detalhe os custos de tudo e todas as possíveis variações pense que se está ruim pode piorar só dessa maneira tu vai conseguir se preparar tu vai conseguir se preparar para chegar num resultado que seja mais assertivo vou dar uma corridinha porque já estamos quase estourando o nosso tempo ok para o mini business plan tudo certinho um anarquista lhe deixa estourar boa tia obrigado carina quem gostou depois vai lá no twitter e bota muito legal quem não gostou guarda para si faz uma reflexão que vocês poderiam ser muito mais legais tá não criticar o palestrante é uma coisa muito boa é um ato de grandeza de humanidade e eu tenho dois filhos para sustentar é muito legal que vocês digam essa palestra foi muito boa tá dá dica em off para melhorar muito em off para não contar para ninguém de preferência sussurro tá vamos começar a falar de alguns cases aí Carrefour quem lembra do nosso fabuloso Carrefour e a sua ascensão e queda o que vocês acham que aconteceu estão dizendo que perdeu para o grupo PA falta de planejamento mais gestão eu acho que é tudo isso daí não trataram apartado queriam consumir as mesmas coisas que a loja física comprava um produto e não esse produto não se preocupavam com o que ia acontecer imagina que ali tem no reclame aqui 34% das pessoas só voltariam a fazer negócio com eles cara imagina que de 100 pessoas que compraram contigo só 34 voltariam a fazer negócio meu Deus do céu cara não conseguiu fazer com que uma pessoa que comprou na tua loja volte a fazer negócio contigo você teve qualquer tipo de problema normalmente é quanto não está afim dizem que eles que foram os esforços virados para a loja não não foi Felipe foi falta de planejamento mesmo eles planejaram de uma forma errada porque o Walmart está aí funcionando e é líder de mercado dinheiro eles têm igual preço eles conseguem ter o mesmo logística pode estragar tudo foi um planejamento errado foram foi um tempo errado de negócio tá vamos lá da frete grátis para qualquer lugar shoes for you vocês lembram desse daí assinatura de acessórios as mulheres devem lembrar tiveram aporte de um monte de fundo de investimento um monte de coisa que Deus o tenha quebraram por que falta de planejamento será que eles não contaram que as pessoas podiam não gostar daquele produto que tem naquele mês será que não chegava no limite o consumismo é muito mais legal principalmente quando a gente está falando de psicologia é tu vai vender sapato e bolsa para a mulher emoção ela não gosta de se sentir acuada em dizer que tu uma vez por mês vai ter que comprar quem sou eu para dizer que ela vai comprar uma vez por mês se ela quiser comprar 50 eu posso comprar 50 eu tenho que pensar muita coisa vacilo na análise dos recebíveis concordo conseguiram fazer um uma planilhazinha muito fácil de dar certo eu brinco que a arte de fazer planilhas chama-se de matemágica às vezes tu consegue fazer uma matemágica bonita e funciona para todo mundo como eu falei para vocês eu procurei me restringir nos cases que não deram certo a gente pode levantar algumas coisas que não dão certo tipo essa de logística a logística pode quebrar um negócio o Brasil é um país de dimensões continentais isso faz com que nós tenhamos grandes problemas principalmente de logística a nossa malha viária é uma porcaria a nossa malha férrea praticamente não existe os nossos rios são navegáveis mas ninguém navega por eles o nosso mar tem portos ridículos esse conjunto de informações faz com que o Brasil não seja competitivo internamente na parte logística de loja pequena Márcio tem muito case de loja pequena mas o que eu queria evitar a maioria dos cases de loja pequena que não deram certo foi eu resolvi montar um negócio replicando o negócio que eu tenho na loja física ponto está fazendo errado não é a mesma coisa eles vão competir mas não é o mesmo negócio tem que parar pensar e estudar de novo as lojas pequenas quebram por preguiça não só por falta de planejamento o Cássio já falou da preguiça de novo eu tenho certeza a assinatura Karina eu também concordo a questão da experiência é muito diferente a mulher às vezes compra uma bolsa e um sapato por um motivo diferente que o homem ou a mulher compra um vinho o vinho é uma coisa mais fácil de tu bater eu sei pela minha mulher uma bolsa dourada para ela pode não fazer sentido nenhum mas estiver perto de um casamento faz todo sentido agora um vinho se eu não gosto de Cabernet Sauvignon não vai ter uma época do ano que eu vou passar a gostar então é muito mais fácil o grau de assertividade de conhecimento do meu usuário é muito menos variado então faz com que vinhos de uma certa forma dê mais mais certo vamos passar agora para Cases legais meu amigo Pet muito legal o case deles eles conseguem fazer uma interação muito grande de Facebook de loja online Pet Love assinatura de ração cadê pneus o site deles é fantástico para te procurar qualquer coisa a experiência de uso do site é muito boa tu tem filtros e mais filtros para te achar o que tu quiser de qualquer lugar que tu estiver chegando tu quer dar uma olhada num pneu tu sabe é só a espessura do pneu mas tu não sabe o tamanho da roda tu pode olhar qualquer coisa tu pode começar de trás para frente de frente para trás que tu chega então eles se especializaram foi nisso é chegar no objeto da compra de uma forma muito prática Pet Love é simplicidade é muito rápido é um site que abre em menos de 2 segundos absurdamente rápido foi pensado em usabilidade e ainda eles fomentam demais a assinatura de ração teu bicho não come uma vez a cada 50 dias ele come uma vez a cada x dias uma ração de 1 quilo quanto mais eu passo a entender se o comportamento do meu cliente maior é a realização do sonho de todo varejista que é tu ter receita recorrente esses caras da Pet Love fizeram isso de uma forma muito legal meu amigo Pet é um cara inovador tudo que é coisa que lança no e-commerce ele está lançando de primeira mão isso daí tem que ser tem que ter coragem para fazer a Maria Apresenteira é uma personagem que se comunica eles captam muito e-mail para se comunicar diretamente com as pessoas isso é legal aí eu só mostrei cases tirando o Pet Love são cases de empresas que estão começando estão fazendo um trabalho legal ainda não são referência de mercado só podem ser referência no que diz respeito a usabilidade e tudo mas não são não figura nos top trends lá do mercado vamos lá tira uma dúvida o Walmart saiu da parceria com a Vtex nunca o Walmart é nosso maior cliente inclusive boa parte do que eles estão fazendo agora de novo é Vtex porque tiraram o logo é questões de contrato é diretrizes que vem de cima para baixo a única plataforma que não é a mesma da plataforma utilizada nos Estados Unidos é a plataforma que o Brasil utiliza então queremos ir para a Vtex sem problema me manda um e-mail que eu transformo vocês todos em Vtex muito rápido vamos lá vamos passar então agora nós vamos falar de um case que eu sou apaixonado que eu acho um dos melhores de todos Mauro meu e-mail está ali é só mandar um e-mail para mim que a gente resolve esse problema rapidinho mas não vamos falar sobre isso VitaCost alguém conhece? 16.4% de taxa de conversão 25.3% loja de roupa feminina 40.6% para grocery para mercado é absurdo né absurdo é o que eles fazem de engajamento exemplos a VitaCost tem uma vê como é limpa a barra deles é muito objetivo o pessoal que vai comprar suplemento alimentar ele quer se comunicar muito rápido ele quer comprar e deu ele não tem ele não fica passeando para ver fotinho do produto ele sabe qual é o produto é o amino não sei o que lá deu queratina deu nossa Felipe tu e a torcida do Flamengo ia estar feliz se chegasse a 16% essa loja de roupa o oman's with eles eles trabalham com roupa plus size e muito focado também em roupa de dormir tem umas 5 6 lojas que tem mais ou menos essa mesma taxa no mesmo segmento eles trabalham muito focados nos clientes deles tá não seria só moda íntima tá seria mais de dormir mesmo não íntima e grocery é mercado normal a chance tem uma taxa de 40,6 eu acabei estragando a taxa de 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 conversão deles que eu estou mostrando para todo mundo e um monte de gente vai lá e clica eles devem estar meio chateados com isso tá mas é absurdo o que eles conseguem fazer pro flowers tem 23% de taxa de recompra também são coisas absurdas tudo baseado em planejamento estratégico bem feito meses eles tem uma eles fomentam tu compra na loja online eles mandam um voucher para te comprar na loja física tu compra na loja física eles mandam um voucher para te comprar na loja online conclusão o diretor deles chegou e deu uma palestra em 2010 falando que cada dólar gasto na loja online fomenta 5.77 dólares de compra na loja física nos próximos 20 dias é uma métrica absurda 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 que eu acho que devia ser o foco de todo varejista pequeno médio grande minúsculo de qualquer jeito do Brasil vamos passar vamos passar vamos passar Zimote deixa eu passar uma coisinha para vocês com algumas para a gente falar de Zimote que vai dar vai dar crepe que não vai dar tempo de de passar tudo botei alguns links ali de redes sociais no youtube um outro vídeo de social digital media revolution que é muito legal um link do Zimote que é um livro que tem em português que vocês devem baixar e claro a página do google analytics no youtube que sem isso não adianta nem trabalhar com internet deixa eu botar isso daqui aqui para vocês e vamos tocar o baile que a coisa está feia Zimote o google fala que é o zero moment of truth que é o momento da verdade o momento que a pessoa começa a escolher o produto aonde ela estiver ela passa por esse momento mas eu queria me focar no first moment e no second moment tudo pode acabar quando tu já escolheu o produto e pior ainda pode ser a tua experiência quando tu chega no segundo momento por que que eu digo isso imagina essa bolsa que nós trabalhamos aqui ela chega numa embalagem de parece papel de pão ou de açougue e chega no final das podemos fazer um hangout alguém alguém pega os e-mails das pessoas e a gente marca um hangout para quando vocês quiserem e daí a gente pode ter uma interação bem grande mas vamos lá second moment of truth eu queria me ater a isso imagina tu chegar e mandar essa bolsa e a experiência de entrega tu fez tudo teu site é perfeito tu embalou certinho mas ainda tem um outro ponto quem vai entregar para ti pode ser o Antônio o cara que não corta o cabelo que usa tem a unha suja arrota e ele chuta o cachorro do da vizinha no elevador ele gritou para te entregar o produto foi uma porcaria uma porcaria de verdade toda tua o teu relacionamento com a entrega adiantou adiantou alguma coisa eu ter comprado um produto que eu queria sendo que a entrega foi uma porcaria eu procurei fazer uma embalagem legal mas o cara parece que veio sentado em cima da minha bolsa ele estragou eu comprei um livro e ele chegou a vir amassado tudo que tu gastou tudo que tu planejou que tu botou no teu business plan não aconteceu por causa do Joaquim do João do Pedro da Maria que entregou então esse momento momento da experiência de uso é extremamente importante já viram aquele pesca mortal aquele programa que o cara os caras caçam caranguejo no Alasca aquilo dali é o agora sendo um pouquinho machista aquilo dali é o grau máximo de masculinidade aqueles caras são os caras desculpa a palavra mais foda do planeta os caras trabalham com temperatura abaixo de zero fazendo uma coisa absurdamente perigosa para ganhar um dinheiro no final vamos ao ponto legal disso daí um amigo meu comprou um boné desses caras e esses caras são rústicos não podia vir um trocinho uma fitinha um lacinho veio uma embalagem como se fosse um papel de pão o boné mas dentro do boné veio uma coisa muito legal veio um papel como se tivesse sido arrancado na caneta assim normal dizendo muito obrigado por ter comprado conosco não sei o que e a assinatura do capitão de um dos barcos cara isso é experiência de compra eu comprei uma coisa rústica que chegou aqui pra mim com o cartão do dono do cara que é o cara que eu vejo na tv que eu gostaria é uma experiência de compra fantástica se dentro dessa bolsa que a gente trabalhou aqui eu colocasse um vale presente de 50% de desconto num produto que eu nem uso mais nos próximos dias junto disso eu mandasse um bombom sei lá quem descobrir como é que se entrega coisa pela internet chocolate pela internet e que não estrague cara tu ganhou metade das mulheres do mundo com isso mandando um chocolatezinho junto cara é muito importante muito importante aqui ó o pessoal falando de cheiro carro tem cheiro o momento da experiência com o usuário que vai gerar engajamento pra vocês pensem sempre nisso se vocês mandarem um produto pro cliente por que não mandar esse produto com alguma alguma vírgula mais sabe manda um chocolate seja ousado chega e faz manda um chocolatezinho manda alguma coisa que tu sabe que aquela pessoa gosta olha o perfil dessa pessoa se tu tem menos de 30 vendas por dia 20 vendas por dia 15 vendas por dia dá uma olhada no teu no facebook dessa pessoa e vê se ela gosta de alguma coisa escreve uma coisa pra ela vê e mede isso daí vê o que vão falar de ti isso daí é muito importante a experiência de compra é a que realmente vai ficar no zimote o google fala muito que o momento da escolha é importante mas eu aldo particularmente tá botando a experiência minha o momento principal da compra é a experiência quando eu vou utilizar aquilo sabe é muito legal tu ter alguma coisa que não esperava tu ganhar alguma coisa a mais isso daí é realmente importante tá tudo certinho concorda com isso isso o Mauro botou assinado a caneta mesmo é legal isso daí brinca ousa eu acho que nunca vai ver um case sem ousadia que deu certo tem que ter algum nível de ousadia tem que fazer alguma coisa que não era esperado agora pra encaminhar pra finalização eu acho que só tem três coisas que tem que fazer planejar testar e por fim planejar e testar muito mais cada vez mais os principais valores que tem é planeja testa planeja e testa mais um pouco pra não ter dúvida que tu tá fazendo a coisa certa eu acho que a gente nem vai precisar fazer um debate porque eu acho que a gente debateu demais o tempo inteiro eu acho que ideias eu acho que são importantes pensar na solução sempre pense em como solucionar aquilo se a pessoa tá comprando uma bolsa não é porque ela precisa guardar coisas dentro ela quer ter uma experiência de compra se tá comprando tênis pra corrida por que não manda alguns links junto num papelzinho de sites que tem de corrida legal locais onde a pessoa mora que podem ter uma corrida agradável sabe é sem problema sem problema Karina viabilidade vê se isso é viável não não desiste mas também não sonha que tu pode vender Ferrari pela internet se não tem dinheiro não vende Ferrari pela internet vê se existe viabilidade nisso e mais do que qualquer coisa manter o foco tenha um foco e faça o que for preciso desde que não passe por cima de pessoas que eu acho que ainda somos seres humanos e quanto a isso a gente não pode lutar saiba que do outro lado são pessoas que estão fazendo negócio e se tu pensar nisso as pessoas vão te reconhecer como um ser humano que eu acho que é tão importante quanto um grande profissional bom pessoal meus contatos estão aqui eu agradeço demais demais mesmo a participação de vocês tchau tchau até mais deixa eu finalizar aqui e aí Obrigado.